Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, são o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série Guerra or Spawn. Bom, pessoal, a nossa base sofreu um ataque, ainda não foi recuperado do ataque, ainda não se recuperou do ataque, mas eu tenho andado a trabalhar, como eu vos disse, eu ia fazer as coisas off-camera e não sei o quê. Eu ia procurar por algumas coisinhas que não nos chateasse muito, para não estar a mostrar-vos a craftar também o Macerator e não sei o quê, como já vos mostrei a craftar o Extractor, o Compressor, o Generator, não sei o quê. Acho que não valia a pena, então eu decidi fazer o Macerator na boa, fazer o Macerator e... o Macerator não, foi o Macerator? Foi o Macerator. Fazer o Macerator na boa, sem nos chatearmos muito e basicamente é isso, pessoal. Se vocês repararem, eu já tenho aqui a rubber toda, está tudo tranquilo, tudo em ordem. Agora o que é que nós temos que fazer? Ai, nossa senhora, mano! Que susto! Ei, a bué que eu não me assustava dessa forma. Juro por tudo. Há muito tempo que eu não dava um salto de susto, mano, assim. Eu literalmente borrei a cueca toda, mano. Eu borrei-me todo, mano. Meu Deus do céu. E nem sequer era necessário, tipo, ter-me assustado dessa forma, mas pronto. What the hell? Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Nós temos aqui os materiais, temos aqui as nossas coisinhas. Vamos lá, então, preparar-nos para fazer as coisas como deve de ser, não é? Porque temos que nos preparar para fazer as coisas como é. Tudo o que eu fiz só para fechar essa porcaria. Meu Deus do céu. Não podia ter dado a volta. Não gostava muito dar a volta. Mas pronto. Me interessa, pessoal. Temos, então, o Macerator. Temos o Extractor. Temos o Compressor. E temos o Generator para nos dar alguma energia. E temos, então, aqui a Nuke. O que é que nós precisamos para a Nuke? Temos, então, aqui a Advanced Machine Casing, que é aquilo que nós estamos a trabalhar no momento. Como é que fazemos a Advanced Alloy? A Advanced Alloy faz-se através do Compressor, que é necessário este Mixed Metal Ingot, que se faz através de Iron Plate, Bronze Plate e Tin Plate. Como é que eu faço Bronze Plate? Eu tenho que fazer através de Bronze Ingot, que eu acho que eu tenho Bronze Ingot. E se eu não tiver Bronze Ingot, é só mandar fazer Bronze Ingot. Copper Ingot. Copper Ingot. Mano, não me digas que eu não encontrei Bronze em nenhum momento da minha vida. What? Tanta coisa que eu encontrei, eu não encontrei Bronze. Agora é que eu estou a perceber. Eu não tenho Bronze. Damn. Bom, pessoal, deixe-me só fazer aqui uma coisinha, que é fazer um bloco de ferro, para podermos multiplicar ferro, porque a situação está precária aqui, mano. A nível de ferro está precário. Mano, o que é que estás aqui a fazer, mano? O que é que tu vieste cá a fazer, mano? O que é que vieste cá a fazer, oh Creeper? Filha da mãe, meu. É impressionante estes bichos, meu. Está tudo partido, a nossa base está toda arrebentada, está toda destruída, mano. Nossa! Quase caí aqui. Bem, vamos pô-lo assim, pronto. É aquilo que dá para fazer. Não tenho mais blocos. Vai ficar assim, tudo mal reconstruído, mas pronto. Faz de conta, a nossa base está em ruínas. Então, pronto. Fica assim, reconstruída, tipo em ruínas. Pronto, é a única hipótese que nós temos. Estão sempre a arrebentá-la toda. Mano, também eu não me vou estar a preocupar com bases, se fica bonita, se fica feia. Eu tinha-vos dito isso já desde o início. Eu não me vou preocupar com isso, porque... Uma hora ou outra vão arrebentá-la. E vou ter perdido muito tempo, coisa que eu devia poupar o meu tempo para fazer este tipo de coisas que eu preciso. No caso, precisamos então de fazer bronze. Como é que fazemos bronze? Vamos então aqui... Espera aí. Temos que fazer o Metalformer também. Mas vamos fazer então primeiro isto. Bronze Iron. Bronze Ingot, no caso. Ok. Fazemos aqui Bronze Ingot através de Bronze Dust, que se faz através de... Tin Dust e Copper Dust. Ok. Aqui é sempre Tin. São três Copper Dust e um Tin Dust. Ok. Está bem. Então, para fazermos isso, vamos ter que vir aqui ao Macerator. Para fazer Dust. Ok. Então, já mete aqui... Trinta Copper Ingot. Já a fazer. E vamos precisar aqui de mais energia. Vamos pôr aqui alguma energia. Exatamente. Que assim ele já começa aqui a trabalhar mais tranquilamente. Deixem-me passar aqui um Overclocker para este lado. Ok. Pronto. Já estamos a fazer aqui alguma Copper Dust. Vai demorar, sinceramente, porque precisamos de muito bronze. Mas pronto. Eu devia ter feito mais um Macerator, fui burro. Mas pronto. São coisas que acontecem. Um gajo não está à espera que precise de fazer essas coisas todas. Mas pronto. Deixem-me ver aqui se eu posso meter mais um Bronze Dust. Mais um Overclocker. Já consigo pôr mais um Overclocker. Ok. Isto está a acabar aqui já o carvão. Vamos meter aqui mais um carvãozinho. Ok. Pronto. Enquanto isso está a fazer aí Bronze Copper Dust. Eu vou já fazer aqui o Metalformer. Era o Metalformer que nós precisávamos. Já. Vamos precisar do Metalformer. Pronto. Como é que se faz um Metalformer? Metalformer. Está aqui. Precisamos de fazer Toolboxes. Precisamos de Electronic Circuit, Basic Machine Casing e Coil. Ok. Vamos lá então. Mano. Forge Hammer. Transforma tudo. Um quer saber. Tudo em Copper Plate. E agora vamos fazer aqui uns cuts. Temos 12 coisas. Perfeito. Vamos lá agora fazer aqui assim em volta. E vamos precisar do que mais? Já me esqueci. Na Coil? Ah. É um Iron Ingot. Ok. Vamos pôr então aqui dois. E vamos precisar de mais. Meu Deus do céu. Coil. Pelo amor da santa. Ai meu Deus do céus. Mano. Meu Deus do céus. Assim. 12. Agora pôrmos aqui em volta. E vamos pôr aqui o nosso ferrito. E temos então duas coils. Agora vamos precisar de fazer Toolboxes. Que se faz com Bronze Item Casing. E baús. Pronto. Temos madeira. Vamos fazer então dois baús. Já de uma vez. Ficam já feitos. E vamos precisar então do que mais? Uma Basic Machine Casing. Vamos fazer outra. Porque precisamos dela. E vamos fazer um Electronic Circuit. Que se faz com. Precisamos de mais Copper Cables. Meu Deus do céu. Ok. Assim. 7. Agora pôrmos aqui. Rubber. Pôrmos então aqui tudo em insuleta de Copper Cables. Pôrmos isto aqui assim. Vamos pôr Redstone. Não tenho. Tenho que tirar aqui no Minérios. Peraí. Redstone. Tiramos aqui umas Redstonezinhas. Agora abrimos aqui. Pôrmos um ferro aqui dentro. Não. Não é este ferro. É uma Plate. É um Iron Plate. Redstone. E pomos então os Copper Ingots. Copper Ingots. Copper Cables. Ok. Electronic Circuit. Já o temos aqui. Já temos tudo. Ah. Falta uma Coil. Oh God. Falta uma Coil. Pronto. Deixa-me o que estou a fazer aqui assim. Já agora. Fazemos aqui assim. Não é sério. É sério isto? Mais uma Coil. Não tenho espaço. Coisas. Não guardo o Stick então. Não tenho espaço. Espera aí. Coisas. Deixa-me ver o que é que eu posso então. Reguardar. Que eu já não preciso. Gun Powder. Já não é necessário. Óbvio. Slime Balls também não são necessárias. Estamos bem né? Acho que sim. Acho que já não precisamos de mais nada aqui. Temos então os Advanced Circuit também já feitos. E não sei o que. Vamos ver como é que está aquilo aqui. Já. Eia mano. A máquina está-se a matar toda. Quem é que vem aí? Não vem ninguém. Pronto. Ok. A máquina está-se a matar toda pessoal. Espera aí. Já. Põe aqui as coisas bem. Que é para isto já gerar alguma energia. Enquanto isso está aqui o carvão já ainda a cozinhar. Enquanto isso. Estamos a gerar aqui alguma energia. Está tudo em ordem. Vamos pôr. Tem que ser com três mano. Mesmo que demore um bocadinho mais. Bom. Temos então já aqui algumas Copper Dust. Eu acho que podíamos já parar. E fazer então Tininguts. Acho que era o melhor. Realmente. Eia. Porquê? Porque vamos precisar para fazer este Toolbox. Precisamos deste Bronze Item Casing. E para isso precisamos de fazer Bronze Plate. Que precisa de fazer coisa. Esta coisa aqui. Ficam três. Pulverized Copper. Ou Copper Powder. Ou Copper Dust. E Tin Dust. Ok. Ok. Pronto. Temos três. 27. Dá para. Dá para nove. Dá para nove. Bronzes. Então precisamos de nove. Tin Dust. Ok. Para fazermos. Uns quantos. Estou perdido. Já. Da minha vida. Mas pronto. Ok. Temos então já aqui os materiais. Mano. Estamos a ir bem. Estamos a ir bem. Estamos com as coisas a andar. Vamos ter então o Metalformer que vai dar para nós já de uma vez. Deixem-me só abrir aqui já o buraco. Vamos aqui já de uma vez. Assim. E pomos aqui o nosso Insulated Copper Cable. Aqui no chão. Já fica ligado para nós podermos pôr o Metalformer ali. Perfeitamente. Ok. E é impressionante como é que eu não tinha Bronze. Como é que eu não tenho Bronze na verdade. Eu estou impressionado com isso. Deixa-me ver. Mano. Se isto for Bronze eu cago-me a rir. Se isto for Bronze eu cago-me a rir. Copper Ore. Pronto. Ok. Não é Bronze. Pera aí. Deixa-me ver o que mais é que anda por aqui. O que é isto? Copper Ore. Mais um Copper. Diferente. Mano. Eu preciso de Luz. Ai meu Deus do céu. Espera. 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 Não bugues. Calma. Vamos pôr aqui uma Luzinha. Ok. E não tem nada aqui. Uau. Não tem absolutamente nada aqui mano. Nada. Na dica. Na dica de nada. Ok. Está bem. Pronto. Sendo assim. Drop esse Copper Ore. Não quero nada disso. Não gosto. Tem aqui já um Zombizão. Uns Zombirulos. Este não morre. Morre. Este não morre. Eles estão meio lagados. Não estão? Agora que eu estou aqui a perceber. Estão meio lagados. What? Vocês estão a ouvir? Bem que cena estranha. Por que é que tem tanto bicho? Olha a quantidade de Zombis aqui em cima. Ah ok. Isto criou uma. Uma daquelas. Batalhas de Zombis. Ok. Já percebi. Assim faz sentido. Pronto. Já só tem este aqui. Matou. Matou. Morreu. Matou. Morreu. 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 Vai. Morreu. E agora vai. Morreu. Vai. Já morreu. Já morreu. Também morreu. Já ganhei aqui uma experiência. E vamos embora daqui. Ok. Pessoal. Temos então aqui. Thin Dust. Pomos aqui. E agora. Copper Dust. Vamos lá. Por aqui em volta. E perfeito. Bronze Blend. Não me lixas. Não me lixas. Não me lixas bronze. Agora eu preciso fazer o que? É no Smelting. Não é? É no Smelting. Que porcaria com estes bichos, mano. A sério? Spawnaram-me tantos bichos assim. Nossa senhora. Ok. Pessoal. Eu preciso de saber agora. O que é isto? Metal Desk. Bom. Preciso agora de saber bronze. Bronze. Blend. Deixem-me ver se o bronze blend eu posso curá-lo. Fazer com que ele dê para cozinhar. Está bem? Ah, dá. Ok. Pronto. Ele dá-nos bronze ingots. Ok. Pronto. Perfeito. Não tem problema. Vamos lá então. Aqui numa fornalha destas. Bronze Blend. Vamos lá cozinhá-los já de uma vez. Enquanto eles... Ah! Dropei o meu Stormbreaker. Já o chamei outra vez. Ok. Pessoal. Metal Former. Precisamos de urgente do Metal Former. É imprescindível. Ok. Já agora. Veio-te aqui mais algum carvão. O problema é que eu não posso... encher isto de carvão. Porque senão ele gasta-me o carvão todo. Mesmo que eu não tenha a energia. Ele vai gastando e gastando e gastando. E depois a energia vai para o ar. Não é usada. Esse é o único problema. Mano. Esta fornalha é muito lenta pessoal. É muito lenta pessoal. Tipo muito. E eu juro que já me estou a passar com esta quantidade de... De lixo. Aqui. Pronto. Esta é mais rápida. Filha da mãe. Assim aqui é. Ok. Olhem só a quantidade de lixo que eu tenho aqui pessoal. Meu Deus do céu meu. Dropa isto. Olha. Die right man. Die right man. Por que eu quero die right man? Pronto. Ok. Pessoal. Deixem-me ver. Aqui tem uns blocos de coal. Que acabam por ser mais úteis. Se eu os puser aqui no macerator. Eles vão nos dar... Cinco. Olha. Mais um. Olha. Mais outro. Morra um pai. Olha o filhado da mãe. Olha o outro. Acabaram? Os zombies? Obrigado. Nossa senhora. Dropa isto ali. Agora. Que mais é que eu posso dropar? Não tem mais nada para dropar. Vamos embora. Tem ali outro zombie mano. Já estou farto de zombies meu. Pelo amor de Deus. Ok. Estes macerators já podia fazer as coisas rápido. Era mais fixe. Se fizesse rápido. Vamos lá pôr então aqui o bloco of coal. E assim vamos ganhar já logo de uma vez nove coal dust. E acaba por ser bastante útil pessoal. Eu sei que eu devia fazer isto off camera. Mas eu quero vos mostrar a criação da nuque. Ok. E assim é muito mais rápido. Olhem só. Nove coal dust. Perfeito. Agora com nove coal dust eu tenho que cozinhá-la. Ok. Tenho que cozinhar a coal dust. Olha. Tenho 18 já. Perfeito. Vamos lá então. Aqui. Enquanto isso isto já está aqui a acabar de cozinhar. E podemos meter aqui coal dust. A cozinhar. Quando ele acabar um vai para o outro. Então está tranquilo. E fica tudo aí destacado. Então é brutal. Bom. Temos então aqui já alguns bronze ingots. Aquilo que nós temos que fazer agora. É abrir aqui. E pôr aqui o bronze ingot. Para nós utilizarmos o forge hammer. Utilizando o forge hammer. Temos bronze plate. Que temos então bronze item casing. Que vamos precisar de. Dois. Quatro. Cinco. Então são quatro. Cinco. Seis. Oito. Dez. Ok. São dez que nós vamos precisar. E temos aqui este bronze plate. Que nos vai servir então. Para outras coisas. Não tem espaço. Dropou sticks. Na sério pelo amor de Deus. Os baús. Pomos aqui. Agora pomos isto aqui assim. E fazemos então as duas toolboxes. Que nos vão servir para pôr aqui toolbox. Toolbox. Machine casing. Circuit. E agora as coils aqui. E temos então o nosso metal former. Finalmente. Sem ocupar muito mais espaço. Metal former. Que podemos pôr então aqui. E agora tendo o metal former aqui. Finalmente. Nuke. Vamos lá ver. É preciso então do advanced alloy. Que vai fazer este. Aliás. Temos agora bronze plates. Isso é útil. Já podemos fazer estas. Refined iron plates. Que se faz no. Ah. Ok. No metal former. Podemos fazer refined iron ingots. Que se fazem através de. Conduction smelter. É um lixo mano. What? Preciso de fazer isto tudo. Vou fazer refined iron ingots. Induction smelter. Mas que grande a volta. Que eu vou ter que dar mano. Meu Deus do céu. Carbon plates. Vamos fazer as carbon plates. Mas é. Pelo amor de Deus mano. Espera aí. Calma. Ah. Eu estou que. Não. O que eu estou a fazer da minha vida. Não. Isto fez o carbão. Ah não fez. Boa. Ok. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer aqui pessoal. É fazer aqui assim. Dois carbon fibers. Agora temos aqui os dois carbon fibers. Que vamos fazer carbon mesh. E agora é só fazer mais. Vamos precisar de dois. E agora com os dois raw carbon mesh. Vamos fazer as duas carbon plates. Aqui no compressor. No compressor. Compressor. Ok. Agora precisamos de carvão. Que não temos aqui connosco. Vamos lá pegar aqui no carvão. Pegamos nestes oito. Estes oito é melhor. A máquina está a trabalhar. E precisa de continuar a trabalhar. Então está tranquilo. Vamos lá. Cool. Generator. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enche de energia filha da mãe. Aí. Ah não está enchendo de energia porque está a fazer aqui as carbon plates. Filha da mãe. Não consegue. Mas pronto. Já estão praticamente feitas aqui as carbon plates. Está tranquilaço. Pronto. Temos as carbon plates. Agora podemos pôr aqui os blocos de coal. E na nuque. Nós só precisamos de carbon plates aqui nestas coisinhas. Agora temos este thick neutron reflector. Que é muito complicado de fazer. Precisamos de copper plates. É fácil. Ok. Precisamos de neutron reflectors. Como é que fazemos os neutron reflectors? Faz-se com tin, coal e copper plates. Ah é fácil mano. É bem fácil de fazer na verdade. Mano. A sério a energia. A sério que não estás a fazer isso energia. Bem. Eu não te quero nem ouvir mano. Não me quero nem ouvir-te. Pelo amor de Deus. Bom. Temos então aqui já as copper plates. Ok. Eu vou ter que colocar isso em coisas 3 mano. Porque está complicadíssimo aqui. A situação. Eu vou colocar aquilo que já está feito. Dentro daquilo que realmente eu preciso. Podemos já guardá-lo. Porque pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Está bom. Pronto. Já temos algum espaço. Agora. O que é que nós precisamos de fazer. Só para finalizar. Eu sei que nós conseguimos então fazer estas thick neutron reflector. Que se faz através destas neutron reflector. Que é preciso tin. Pulverized tin. Coal dust. E uma copper plate. Então está tranquilo. Temos os materiais. Já sou eu. Copper plates. Tin dust. E coal dust. Ou ao contrário. Deixa eu ver. Exatamente. Neutron reflector. Agora precisamos então só de pôr mais uma. Duas. Três. E quatro. Não. Não é bem assim mano. São. São seis que nós precisamos. Seis vezes quatro. Vinte e quatro. Precisamos de vinte e quatro. Neutron reflectors. Vinte e quatro. Então. Mano. Já distribui tudo o que puderes. Aqui. Estas copper plates não chegam. Vamos ter que fazer mais. Distribui todo o tin que tu tiveres aqui. Que eu não tenho. Dá só para mais um. Não é? Exatamente. Fazemos só dois. Dois mano. Meu Deus. Ok. Preciso cozinhar tin. Urgente. Deixa-me ver como é que está aqui o macerator. Não tem nada. O extractor obviamente não tem nada. Mas coal dust tem. Em coisas. Já podemos guardar aqui esta sobra. Precisamos então de tin ingot. Cozinhar aqui o tin ingot. Porque se não estamos lixados. Vamos lá ver. Aqui nos minérios. Temos mais tin. Temos mais tin. Temos aqui outro tipo de tin mano. Que eu acho que nós podemos utilizar. Então vou utilizar. Vamos utilizar este tipo de tin. E está feito. Pronto. Enquanto isso. Já vai fazendo aí mais tin coisa. E mano. Sabemos que conseguimos fazer então. Precisamos de quatro. E depois só a copper plate. Para conseguir fazer um thick neutron reflector. Então é tranquilo. O advanced machine casing. Também já está meio caminho andado. Já temos as carbon plates. Temos a basic machine casing. Já sabemos fazer o advanced alloy. É fácil. Nós temos os materiais. Não é assim tão complicado. Então está tranquilo. Está favorável. Está bonito. Estamos quase prontos. Para ter uma nuque. Só que depois de termos a nuque craftada. Ainda tem muita coisa para ser feita pessoal. Dá trabalho. Não é impossível. Mas dá trabalho. Depois de termos a nuque. O EZ. Já foste. Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Pessoal like. Partilhem e comentem. Até a próxima. Fiquem bem.